A CIDADE NO BRASIL 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 sobre a alimentação saudável com a população do sítio guarda. E hoje eu vou entrevistar primeiramente a Leila. Leila, por gente, Leila, você é uma integrante da escola, uma funcionária. Venha participar conosco aqui. O que é que você pode nos ajudar a compreender melhor a alimentação saudável? O que é que você acha das frutas no seu cardápio? Muito bom. Como esse muito bom, quantas vezes por semana você inclui as frutas no seu cardápio? Todos os dias. Que coisa boa, pessoal, todos os dias. E quais são as frutas mais usadas no seu cardápio, que você mais utiliza, que você saboreia? Melancia, laranja, mamãe, banana. Muito obrigada pela sua entrevista. Ficamos muito contentes. Agora, pessoal, nós vamos entrevistar uma pessoa da comunidade. Por gentileza, como é o seu nome? Tatiane. A Tatiane vai falar um pouco para nós sobre a alimentação saudável, que está incluída as frutas no seu cardápio alimentar. O que é que você acha das frutas? Ela é importante na sua vida? É importante. São fortes, saudáveis. Compreta a comida, né? Que às vezes a gente bota ela no meio. Muito bem. Me diga uma coisa. No seu cotidiano, quantas vezes você consome frutas? Rapaz, quando tem, né? A gente come quase todo dia. Muito bem. E você acha que ela é necessária para a sua sobrevivência? Eu acho. Eu, meu filho, gosta mais de banana, laranja, maçã. De moto, também, sem pergunto. Os outros a gente deixa que é mais caro, né? A gente deixa o descantejo. Mas quando tem, a gente bota no meio também. Muito obrigada pela sua entrevista. Agora nós vamos entrevistar os alunos da escola. Eles vão dar a importância dele para esse projeto. E também, como eles veem a questão das frutas no cardápio escolar e também no cotidiano deles. Minha querida, o que você acha das frutas sendo inseridas no cardápio da escola e na sua alimentação diária? O que mais você poderia falar para as pessoas a respeito da alimentação com frutas? Elas são boas, são boas para a saúde da gente. Muito obrigada pela entrevista. Agora nós vamos falar com a nossa outra aluna da escola, que veio nos ajudar nessa ação do projeto Chico Mendes. Minha querida, o que você acha das frutas no seu cardápio? São muito importantes, saúde também. São boas, são fortes. E o que você acha dessas frutas no cardápio da escola? Muito obrigada pela entrevista. Agora nós vamos ouvir a professora Roseli, a professora de religião, que veio nos ajudar nesse projeto que inclui as frutas no cardápio escolar e também no cotidiano da Roseli. Bom, as frutas elas são fundamentais para a nossa alimentação. Porque delas a gente retira vários tipos de proteínas, faz bem para a pele, para o cabelo e para todo o organismo. E ela é a base da nossa pirâmide alimentar. A gente vê que ela está na segunda fase da pirâmide, ela faz parte já, juntamente com os carboidratos, da base da nossa pirâmide alimentar. Então assim, consumir fruta, no mínimo duas vezes por dia, é fundamental para a saúde, para você ter uma saúde bem adaptada. Roseli, me diga uma coisa. Você sobreviveria sem as frutas? Qual a deficiência que você sentiria sem as frutas no seu cardápio? Bom, a deficiência aí já iria mostrando no seu aspecto físico, porque tem vários tipos de proteína. Uma proteína ela vai servir para o crescimento, a outra proteína ela serve para a pigmentação da pele. Outra proteína já serve para o cabelo, pigmentação do cabelo. Então a ausência dessas proteínas causa deficiência no nosso aspecto físico, com certeza. Professora Roseli, muito obrigada pela sua entrevista. Gente, sexta-feira nós iremos aqui na escola realizar uma ação coletiva. Nós iremos trazer os nossos alunos do turno da tarde para amanhã. Iremos mostrar a importância desses alimentos na vida de cada um de nossos alunos, que é fundamental para a sua vida. O nosso muito obrigada e tenha um bom dia. Agora aprovado. Vai lá, Fabrício. Nós estamos aqui no Sítio Guarda, trabalhando no projeto Chico Mendes. E eu vou chamar agora o senhor que está passando aqui a rua, para a gente saber se é alimentação saudável. Senhor, por favor, bom dia. Como é o nome do senhor? Zé Gadelha. O senhor poderia falar para a gente sobre a alimentação saudável? O que é a alimentação saudável do senhor? O que a gente não faz mal, né? Certo. Agora só uma coisa, senhor. O senhor não pode demorar, mas eu vou botar com certeza aqui. Pois, muito obrigado, senhor. Aí, sai. Então, o senhor não falou muito porque estava apressado. Mas falou bem. Mas mesmo assim a gente agradece e deixa um grande abraço aos alunos da escola. ela fingindo a solução de aqui, né? O que é o Reginaldo da comunidade Sítio Guarda. E nós vamos entrevistá-lo sobre a importância da alimentação na vida dele. Reginaldo, fale um pouquinho para a gente como é a sua alimentação à base de frutas. Quantas vezes você consome frutas na sua vida? As três vezes. Por quê? E você acha importante? Não. Por quê? Por quê? Eu não acho muito bom. Ah, você não gosta. Mas assim, por que você não gosta de frutas? Pode um baita. Muito obrigada pela entrevista, viu, Reginaldo? Gente, o Reginaldo, ele disse que não gosta de frutas, que não é bom. Mas vamos continuar com a nossa entrevista, porque essa é uma ação do nosso projeto Chico Mendes, alimentação saudável. Ariel, nós somos professores aqui da Escola Virginia e nós estamos desenvolvendo uma ação no projeto Chico Mendes aqui na Escola. E que esse projeto, ele vem nos retratar a importância das frutas no nosso cotidiano. E o que você tem a nos dizer sobre as frutas na sua vida? É apresentado. Muito, né? É saudável. É bom. Quantas, quantas vezes na semana você consome frutas? Umas vezes que eu compro. Muito bem. E me diga uma coisa, você acha importante as frutas no cardápio escolar? Também. Muito importante. Quais assim os benefícios que você acha que uma fruta pode lhe trazer? Benefícios da saúde, enfim. É saudável. Para dar mais força, né? Para dar mais força, né? Para dar mais força, né? Muito obrigada pela entrevista. Nós vamos lhe proporcionar e lhe vamos lhe entregar uma fruta para você consumir hoje, na sua manhã. A professora Roseli está lhe entregando uma maçã. Muito obrigada e tenha um bom dia. Oi, bom dia. Nós estamos aqui da escola Valentina. A gente está falando, a gente trabalha, vamos pro projeto tipo bem, para alimentação. É saudável. O que é que o senhor acha de uma alimentação saudável? Consumir frutas, a água do dia a dia. A gente tem muito grande. É bom, né? A senhora acha que é importante para a saúde. É, né? É, tá bom, né? Muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Vai. Encerramos por hoje as nossas entrevistas do nosso projeto tipo Mendes. Iremos continuar desenvolvendo nas salas de aula com os nossos alunos. Então, tenhamos todos um bom dia e muito obrigada. Gostaríamos também de agradecer a comunidade do Sítio Guarda, que nos acolheu, nos recebeu e nos deu também essa entrevista, né? Então, a gente gostaria de agradecer e que eles possam realmente estarem fazendo essa alimentação saudável. Certo? Possam pensar muito na questão da sua alimentação. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.